Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma receitinha de arroz nutritivo aqui na minha panela elétrica da Oster, aí eu quero mostrar para vocês aqui como vai ser feito o meu arroz, tá bom? Então, eu tenho essa panelinha, já tenho um vídeo no canal dela. Hoje a receita vai ser nela, um arroz nutritivo. Para esse arroz eu vou usar aqui cenoura, meia xícara de lentilha e meia xícara de ervilha. O primeiro passo aqui do nosso arroz é lavar a lentilha e a ervilha e deixar de molho. Aí, para isso eu vou misturar ela, colocar nessa bacia, ó, e aqui eu vou dar uma lavadinha nela e vou deixar ela de molho na água morna por uns 15, 20 minutinhos, aí eu venho preparar o arroz. Ó, aqui eu já lavei, já coloquei a água, vou deixar ela de molho aqui. Enquanto ela vai ficar de molho, eu vou preparar a cenoura, vou deixar já picadinha, para quando eu for colocar ali o alho para fritar na panela, já está pronta também a cenoura para misturar. Pessoal, chegou a hora de eu colocar o arroz para cozinhar. Eu dei uma lavadinha no arroz, já escorri a lentilha, passei mais uma água nela. Eu ia falar o seguinte, esse copinho aqui vem na panela de arroz. Ele mostra aqui, ó, nessa medida aqui, 3 quartos de xícaras, né? Aqui em cima, marca 180 ml. Então, eu estou usando 3 copinhos desse, aí eu medi da 2 xícaras dessa de 240 ml. 3 copinhos desse de 180 ml, dá 2 xícaras de 240 ml aqui na minha medida. Tá? Então, eu lavei aqui 2 xícaras de arroz. Gente, eu vou fazer o meu arroz com manteiga. Vai ficar bem gostoso. Já liguei a panela para esquentar. Então, eu vou usar aqui as manteiga, mais ou menos uma colher de sopa para fazer esse arroz. Gente, o alho é a gosto, tá? Alho e sal a gosto. Vou colocar aqui bastante alho e sal. Meu alho já está acabando. O alho na manteiga. Então, o nosso arroz é feito na manteiga, e já coloquei uma colher de sopa. E agora eu vou colocar aqui a cenoura. Não vou colocar a cebola. Vamos colocar a lentilha lavadinha. E vamos colocar o arroz. Gente, aqui, vou colocar a água. Esqueci de esquentar a água, gente, para colocar. Gente, eu vou colocar a água. Gente, aqui eu coloquei 3 xícaras de água. Agora tem que provar o sal aqui, porque o sal que tem aqui é o sal do alho. 3 xícaras e meia de água. Depois, quando ele ferver e secar, a gente vai ver. Aí eu vou adicionar mais sal, que ainda tá sem sal. Sal, gente, fica a gosto, tá? O meu aqui a gente tempera de acordo com o nosso paladar, com o nosso gosto. Gente, agora eu vou tampar e deixar essa panela. Apertei para baixo com o botão, vou deixar ela cozinhar. Quando secar o arroz, que tiver cozido, ela desliga. Ela sobe, esse botão aqui vai subir. Então, agora eu virei para baixo e assim que ela cozinhar, ele vai desligar. Pessoal, vou mostrar o arroz como está aqui, mas tá um barulho porque eu tô cozinhando outras coisas ali na panela de pressão. Vou mostrar o arroz, só que já secou. Ou melhor, tá secando. E eu vou dar uma misturada nele. Vou dar uma misturadinha aqui para os legumes não ficar por cima, né? Ainda tá secando a água. Vou tampar novamente e aguardar agora até ele secar totalmente. Pessoal, agora a panela desligou já. Escuta o barulhinho dela. Vim mostrar aqui para vocês como ficou o arroz. Ó, essa panela, ela mantém aquecida aqui até a pessoa servir a comida, tá? Se você não desligar ela da tomada, ela vai ficar ali mantendo a comida quentinha, olha. Gente, olha que arroz bonito, soltinho, ó. Faça aí na sua casa um arroz assim, ó, bem nutritivo para a criançada comer para a família toda, né? Olha que delícia. Pessoal, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário, o que que você achou desse arroz nutritivo e saboroso, olha isso. Eu vou deixar os ingredientes tá na descrição do vídeo, é só você dar uma olhadinha ali na descrição abaixo ali do título é que você vai ver ali os ingredientes que eu vou deixar anotadinho lá, tá bom? E é isso. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!